Sim, Alô, que demora essa, véi? Oxi! Uma demora, sim, que às vezes é necessária, né, gente? Ah, algumas coisas na vida são necessárias, assim, né? E você não tem um tempo hábil, né, véi, a tratar, né? Oxi! Coceirinha aqui, gente. Aquela coceirinha de leves, né? Nem liga. Esse Mike é o bichão, né, gente? Então, voltamos aqui pro jogo, vamos lá, então. Qual será o desenho de hoje, véi? Vamos lá, né, galera? O que que é, Alô? Qual será o desenho de hoje? Ah, véi, o desenho de hoje, assim, ó. Eu vou te contar qual que é, velho. Dentro de alguns instantes, eu vou, né, eu vou ver, assim, o que que é lá dentro de exatamente 3 segundos, né? Pô, o Mike tá no meu time, hein? Que coincidência. Ih, rapaz. Limp, véi. Lua? Esse vai dar bom, hein, Mike? Esse vai dar bom. Não, é lâmpada, véi. Ah, lâmpada? Eu escutei o cara fazendo lua. Tá, vai. Lâmpada, véi. Como assim lâmpada, gente? É muito genérico. Vai. Lâmpada, véi. Uma lâmpada. Pode ser uma lâmpada, enganescente, assim. Não, mas não vai ser essa. Pega o negócio pra fazer o bulbo. Sabe o que é o bulbo, véi? O que é bulbo? Tipo, do... Ah! Ah, meu parceiro é bem bom, hein? Do negócio lá, véi? É, do negócio. Sim, senhor. Vai, véi. Faz o chão. Que chão, véi? Você se preocupa demais, assim, com o chão. Ah, véi. Faz um chão aí, véi. Que chão? Do quê, véi? Deixa eu ver. Escolhe um chão bem louco, véi. Aqui, ó. Beleza. Esse chão aqui vai ficar legal. Vai. Se liga. Ué, ficou, né? Ficou? Ficou, diga-se de passagem. Ficou, né? Ficou, né? Vamos lá. Sério? Ficou, né? Lâmpada. Eu tenho aqui algumas ideias também, hein? Eu tenho algumas ideias, véi, que dá pra fazer. Sério? Sim, ó a lâmpada aqui. Ah! A lâmpada aqui. Ah, faz aí o que você acha que é boa. A lâmpada aqui, ó. Ainda bem que você não ouviu o que eu falei, véi. O quê, véi, que você falou, véi? Não, eu não falei nada. Sério que você é o tal do palhacinho, véi? Pô, isso aqui vai ser meio difícil de fazer, hein, Mike? Eu acho que eu precisaria da sua... Não, não, não. Eu ajudo, eu ajudo, véi. Pode ter certeza. Ah, você diz aquela lâmpada zona assim, véi? Sim. Tô ligado, tô ligado. Eu vou te ajudar, véi. Deixa eu pensar aqui, ó. Como é que você quer que eu... Ah, tá. Deixa eu aumentar aqui as pontas, ó. Tem que aumentar mais ela. Aqui. Aqui eu dei mó vacilo, hein, gente. Aí. Entendeu? Com dois? Com dois? Deixa eu ver. Mas tá errado isso aqui, véi. Ah, não. Não. Não tá errado nada, rapaz. Só quebrar aqui. Aí, ó. Beleza. Com dois, tá. Aí faz um aqui. Beleza. Vamos subindo a parada. O que você tá quebrando tudo, véi? Não, esses de baixo pra quebrar mesmo. Ah, esse aqui? Ah, tá. É pra ficar mais real assim, né, véi? Mais realístico, né, véi? Aí. Puts, véi. É muito difícil desenhar em 3D assim, né? Pior, né, véi? Mas se a gente fizer, véi, rapaz... Aí, entendeu? Tá, puxou um. E sobe. Sobe. Sobe quatro. Quatro. Mais um, ó. Aqui. Sobe quatro. Boa. Aí, mais um. Agora a gente começa a fechar, véi, ó. Deixa eu ver se tá ficando retinho. Tá, tá ficando retinho, véi. Pode ir. Fechar? Beleza. Com dois, né? Isso. Isso, vai quebrando. Isso. Boa, véi. Caraca, isso aqui vai ser meio difícil, hein, véi? Não, mas acho que vai, véi. Se não for em dois aqui, acho que vai. Aí, ó. Tá certo, né? É, um ficou meio torto. Pior que um ficou meio torto mesmo, véi. Por que será? Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver. Dois. Ah, tá. Não, pera aí. Aqui, ó. Ficou com um a mais aqui, ó. Esse aqui não tinha. Tá vendo? Ah, putz. Ele subia direto, ó. Vamos ver se dá pra arrumar, véi? Deixa eu ver. Será que dá pra arrumar? Acho que dá, véi. Vamos ver. Enfim, aqui vai colar tudo, né? Opa. Aqui. Gente, que loucura é essa, hein? Só B... Deixa eu ver. Dois. Ih, rapaz. Aqui, ó. Tá alguma coisa muito... Não, não, não. Tá errado, véi. Tá errado. Mas deixa, véi. Deixa. Deixa. Não, não. Vai assim mesmo. Deixa aqui. Não vai dar tempo, não. Sim, sim. Tem hora pra fechar isso aí, véi. Vamos fechar, véi. Vem aqui, ó. Vai fechando aqui. Eu tenho que fazer uma parada aqui por dentro. Faz aí, véi. Faz aí. Deixa eu ver. Ô, você sabe colocar de noite? Pior que não, véi. Não, eu tô fechando muito errado aqui, véi. Aí. Pera aí que eu vou colocar de noite essa parada, véi. Já te ajuda aí. Você vai faltar isso aí. Sim. Ah, plot time. É, não ficou muito bonzinho, né, véi? Mas... Tá de noite? Tá. Ô, boa. Deixa eu ver esses blocos que você fez aqui, ó. Né? Vá. Opa. Silo. Deixa eu ver se é o jeito... Ah, véi. Vamos fechar do jeito que der, véi. Senão não vai dar tempo. Uhum. Só fechar o negócio, véi. Senão... O que que você achou dessa parada aqui que eu fiz no meio, véi? Ficou legal, hein, véi? Ficou legal, hein? Eu não sei como que você tá fechando isso. Ah, véi. Fecha do jeito que der, véi. Serinho mesmo, véi. Eu... Desandei ali o negócio, véi. Mas vai fechando, véi. Vai fechando. Só pra ficar meio redondo assim, tá ligado? Sim, sim. Olha, essa parte aqui aqui dá pra quebrar. Aí, ó. Não precisa ser uma lâmpada exata, né, véi? Claro que não, né, véi? A gente não trabalha com exatidão aqui nesse grupo, galera. Claro que não, né, véi? Que não, né? Aqui, ó. Não precisa ficar tão certinho assim, né, véi? É, porque o certinho às vezes é feio, né, mãe? Com certeza. Fala pra galera, véi. Fala. Ah, eu vou falar mesmo, véi. É, eu também acho que você deve falar, véi. Aí, gente, ó. Uma lâmpada melhor que essa, véi. Essa é louca, hein? Ah, essa lâmpada aqui até eu quero no meu quarto aqui, véi. Pra gravar os vídeos assim, né, com a face camis. Ô, ficaria bom, hein, véi? Ficaria bom uma iluminação assim, véi. Caraca, hein, Mike? Gostei de ver, hein? Querendo melhorar a qualidade. Claro, véi. Olha só, hein? É um youtuber muito bom, né? Esforçado, né, véi? Opa. É nóis, né, véi? E a parte de baixo aí, como é que ficou? Ficou meio bem... Tá bom, véi. Tá bom. Ih, rapaz, aqui deu ruim. Ficou bom assim, tipo, demais, né, véi? Essa parte que tem que quebrar. Essa parte aqui, ó. Não deixa muito ovo. Ô, ficou interessante, hein, ó. Uau, eu acho que eu vou fazer as lâmpadazinhas pequenas em volta, véi. Só pra alumiar. Dá, 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 dá. Aquelas lâmpadazinhas que eu falei pra você, lembra? Sei, sei. Essas quadradinhas aqui, ó. É lâmpada, né, véi? Não deixa de ser uma lâmpada, né? Sim. Deixa eu ver se eu fechar isso aqui, véi. Deixa eu ver. Será que eu tô dando os retoques aqui, né, mãe? Será que fica interessante, gente? Fica interessante? Pô, tinha um buraco aqui, eu vacilo. Ah, foi mal, véi. Foi mal. Erro meu, véi. Erro meu. Erro meu? É, ué. Boa. Olha só, hein, ó. O que você achou dessa aqui, véi? Essa aí ficou muito boa, véi. Eu gostei. Ih, rapaz, 10 segundos. Acho que não vai dar tempo... Não vai dar tempo de fazer outro, não, véi. Peraí. Eu achei que assim ficou de raiz, véi. Ô, ficou, né, véi? Se eu posso melhorar algo, é aqui, ó. Que loucura, gente. Aí, ó. Só pra alumiar, né? Vários tipos de lâmpada, né, ó. Lâmpada do gênio, assim, gente. Lâmpada do gênio, véi. Manda uma interrogação ali, Mike. Manda uma interrogação ali. Manda um púpia. Vem que eu, né? É. Olha, véi. Essa ficou legal, né? Pior que ele fez todo um cenário, né, ó. Eu vou dar um good, hein, véi. Eu também vou dar um good, hein. Eu gostei, véi. Pior que eu também gostei, véi. E eu acho que vai ganhar. O que é isso, véi? É que a gente levou ao pé da letra, né, véi. Que isso? Essa aqui, essa aqui eu não gostei, hein, véi. Cadê a luz? Ah, o cara fez a... Não lembro que tem luz, véi. Ah, véi. Toma um púpia aí, ó. Isso é um abajur... É abajurir? Mas abajurir é assim, véi. Tipo... Tipo um cogumelo do Mario? Mas tá muito escuro. A luz nem sai, né, véi? Opa, desculpa. Uh, calma. É, ué. Esse desenho era tão ruim que eu tava... Que isso? Lâmpada, gente. Cadê a luz que eu não tô vendo? Ah, é... Tá, vai. Toma, ok. Eu não vejo luz, gente. Ah, eu tô vendo uma luz, véi. Eu tô vendo uma luz aí também, véi. Uma luz... Aí, ó. É, sim. Uma luz meio bacon, né, véi? Mas vamos lá, ok, né, gente. Vamos lá, ok, né, véi. Ok. Vamos votar certo, né? Sim. Olha só que ele... Parece uma árvore, né? Ele pegou o gravetinho. Ele sempre fez um... Ele pegou o gravetinho. É, ok, véi. Tá, véi. Vou dar um púpio, véi. Eu vou dar um púpio porque é árvore, véi. É, pô. A dação não parece meia torta, né? Pô, eu tô vendo vários goodies, hein, Mike? Ficou lindo. Eu tô vendo púpio super... Ah, véi, o que é isso? Ah, para, véi. Ah, não sabia que era cama, né, gente? Eu não sabia, né? Eu não sabia que era abajur, véi. Eu não sabia que era cama, assim, com travesseiro, né? Toma o púpio aí. Ah, toma o púpio também, véi. Para aí de ser bonzinho, véi. Ah, o que é isso, véi? O que é isso, véi? Ah, toma aí, ó. Toma aí. Legendary. Mentira? Que é isso? Pupizão, né, gente? Eu acho que a gente vai ganhar, né? Super pupizão. Ah, vamos lá, véi. Vamos lá. O que é isso, né, gente? Aparece um lampião, né, véi? Um lampião, né? Ah, o lampião. 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 Ah, eu nem votei naquele, véi. Que loucura, hein? Que mula, véi. Isso aí, véi. Lampião. Pô, esse aí é bem interessante. Vou dar um ok, véi. Vou dar um ok pela criatividade. Ok pela criatividade. Ó, esse aqui, véi. Esse aqui vem no canto. Parece uma arvorezinha, assim. Em cima da mesa, né? Não gostei desse, hein, gente? Não me agradou, hein, gente? É, ué. Eita, rapaz. Esse aqui é o tal do prevalência, hein? Pô, tudo de madeira, véi. A galera não sabe, véi. Que não tem, não existe esse negócio de madeira, véi. Será que não tem? Não sei lá. Uou. Nono lugar, véi. Aí, esse aí tinha que ganhar mesmo, ó. É, esse mereceu, gente. Esse mereceu. Mas, pô, nono lugar, véi. A ideia do Alan foi tão boa, gente. A gente tinha que ter feito mais quadradinho, assim, véi. Pra ser mais simples, né? É, verdade. A gente... O Alan, WTF, né? Tava querendo discordar do GG. O Alan ficou um pouquinho decepcionado, né, gente? Mas é isso aí, né? Um dia você vence, outro dia você perde, né? Acontece, né? Isso aí, galera. O que importa é ter um videozinho. É, falou, gente. Falou!